Bem-vindos ao BudaGnerd! Vamos conferir o modo Battle Royale do Battlefield V, então fica ligado aí! Então tá, galera, vamos curtir aqui o modo Battle Royale do Battlefield V! Hoje é dia de fogo cruzado! É! Galera, a gente estava esperando demais esse modo desde o lançamento do Battlefield V no ano passado, então conferir agora como é que está esse modo. Vamos nessa, né? Beleza, aqui ó, fogo cruzado para até 64 jogadores e aqui a gente já tem duas opções, né? A gente já sabe, a DICE já confirmou que em abril agora provavelmente vai ser liberado o modo para duplas, né? Mas por enquanto a gente tem a possibilidade de jogar solo ou jogar em pelotão, né? Vamos jogar em pelotão? Eu acho que vamos jogar em pelotão, vamos lá, né? Vamos de time, vamos torcer para o time cooperar, né? É, vamos ver aqui como é que está, galera. O game liberou hoje, então eu acho que está todo mundo meio que aprendendo como é que está o mapa, como é que estão as armas, como é que está a distribuição de armas e veículos no mapa também. Ele disse que o mapa está gigante. Está gigantesco, vamos ver. Galera, mesmo esquema aqui, né? A gente pode escolher as classes, mas as armas que a gente vai ter vão depender do loot que a gente vai pegar, né? Então vamos de assalto mesmo, por enquanto. Eles colocaram um lobbyzinho aqui para a gente esperar o início da partida, né? Beleza, agora é para valer, hein? Já vamos dar uma espiada aqui no mapa, aqui embaixo. A gente já pode ver o fogo aqui, do fogo cruzado, ó, o círculo. Ai, já ficou tensa só de olhar isso. Vamos ver aqui nosso mapa, ó. Ó, o parceiro lá já marcou, vamos cair por lá, então, né? E o seguinte, a gente está jogando na versão para PC, só que com controle de Xbox One. Vamos ver como é que vai sair isso aqui, né? Os malucos já saltando, então vamos nessa. E está grande esse mapa, hein? Já dá para ver daqui que está grande. Exato. Olha lá, tem uma galera que está para ver daqui. Nervoso ele tremendo assim. Já está ali, ó. Tem gente com arma a essa altura. É, vamos correr aqui para junto do nosso parceiro. A gente tenta pegar um lootzinho. Por enquanto a gente só sai com uma faca aqui, né? Mais nada. Tem alguém atrás da gente, ou esse barulho é nosso? É, acho que é nosso mesmo. Ai, meu Deus. O meu barulho está um pouco alto aqui no UI, meu Deus. Ah, não quero nem olhar para trás. Vamos pegar a loot aqui. Olha ali, os caras já estão se atirando. Galera, não sei se vai... Já tem janela quebrada, hein? É, o nosso parceiro estava looteando aqui. Vou pegar aqui. Médico, já tem uma pistolinha, pelo menos já. Alguma coisa. Alguma coisa. Muita munição. Vai para dar um tirambaço se aparecer alguém. É. Vou pegar aqui. Já está equipado com a pistola. E eu tenho kit médico também? É, a gente já tem kits de médico. Vamos tentar encontrar a galera aí. Ah, o nosso parceiro faleceu aqui. Ih, então tem alguém por perto. Alguém matou ele aqui. Ih, a galera está tomando tiro. Vamos tentar ajudar ali. Aqui, a gente tem um morto aqui. Ixi, galera. Está pegada a partida. Vamos tentar chegar aqui. O brabo é de pistolinha ainda, né? É, a gente tem um tempo de pegar arma muito boa aqui. Eita, galera. Tentei aqui ajudar o parceiro, mas já... Vamos tiro aqui. Ixi. Alguma coisa aqui. Eita, nos pegaram pela janela. Caraca, não deu nem para pegar loot direito aqui. Ah, mas a gente pode dar um tiro aqui no maluco. Vou tentar dar tiro nem... Ah, não deu. Tá, galera. Vamos tentar mais uma aqui de pelotão de novo, hein? Vamos ver. Beleza, vamos ver onde é que o time quer cair aqui, ó. O parceiro aqui já marcou nessa. O mapa é tão gigante quando o pessoal marca muito longe, porque às vezes é difícil até de chegar, né? É, vamos ver aqui. O pessoal está calculando antes. Aos poucos conhecendo o mapa aqui. Vamos cair com a galera aqui do time. Deu uma pancada, gente. Vamos lá, vamos time. Vai mais para o canto. O time optou por uma posição mais estratégica aqui, mais no canto do mapa. Achei interessante já. Eu gosto. Eu prefiro do que cair no meio, né? No meio já cair para tiroteio ali não sou muito, né? É, e tiroteio sem um loot bom fica difícil também, né? É, não é muito meu estilo de jogo. Com a estratégica, vamos acompanhando aqui o fogo cruzado, né? Conforme o anel vai avançando, a gente vai avançando junto. Vou pegar aqui. Acho que não caiu ninguém do time especificamente aqui. Tentar pegar algum loot bom. Tem uma bala gigante aqui. Ah, não acredito. Não tem nada aqui. Já tem um maluco ali. Caraca! Vamos tentar correr para o time aqui. Vaza, é. Caraca, ele estava nervoso também. Eu não sei se ele está correndo atrás da gente, mas vamos fugir daqui. Nossa. Olha lá a galera do time. Eu acho que ele caiu sozinho também. Vamos lá, vamos lá. Aí foi texto, mas ao menos ele tinha arma, né? Ele tinha... Ah, vamos tentar pegar alguma coisa aqui, galera. A gente conseguiu sobreviver, pelo menos. Vou fechar essa porta aqui. Aqui, ó. Ah, isso aí, moleque! Ah, a gente conseguiu alguma coisa. Já, mete que te mete. Vamos curar aqui. Essa foi texto. Vamos começar a partida tensa. Vamos tentar achar mais kit médico aqui também. Outra arma aqui. Então vamos deixar ela preparada aqui. Se tiver alguma treta, a gente já está com ela com munição. Engatilhadinha! Pronto para tirar. O carro aqui. Ah, o brother já avisou que tem um carro aí, ó. Ah, tá. Ele já está lá. Vamos pôr ele aqui. Beleza. Vamos junto do time aqui, né? Ah. A galera foi no limite do fogo aqui, né? Pois é. Por que ele viu o carro aqui? Ah, tá aqui, tá aqui. Em cima do celeiro, será que tem alguma coisa? Era para dar uma camperada aqui, né? Só que derram o limite do mapa, né? Escondidinho. E tinha loot e a galera já pegou aqui, né? Erraparam tudo durante a lima. Erra. Ah, tem um maluco lá que já está com um veículo também. Brother, vamos lootar aqui. E a gente está até perto da safe, né? A gente está fora, mas não está muito longe também. Então, vamos manter essa arma que a gente está. Alguma coisa aqui em cima. Ah, que te mexe, o celular. Ótimo. O pessoal não está indo embora, né? Que você bora de carro. Não, tá passando aqui. É que eu não sei se é um veículo que tem muito espaço, né? Não é pequenininho? Aqui, ó. Vamos. Vamos embora, amiguinho. Vamos lá, vamos parceiro. Vamos junto. É bom, o time pegou dois veículos, né? Cada dupla foi num veículo. Melhor. Vamos acompanhar aqui a movimentação do esquadrão. Está parado. O terreno não ajuda muito. É. Aqui, ó, nesse trem aí que o maluco nos atirou. Podia atropelar ele agora. E está grande esse mapa, hein? Que a gente está andando aqui, ó. Mas ia parecer super perto, mas não é tão pertinho assim. Sem o veículo mesmo. Dá uma suada, né? É, ia ser uma correria. Olha lá, tem lugar para lutear ali, ó. O Prodra quer sair aqui também. É melhor não chamar muita atenção, né? Galera, não é tão longe, né? Estou indo lá aos pouquinhos. Vamos com um parceiro aqui. Ah, tem um helicóptero lá, ó. Ah, é. Ah. Vamos ficar no meio das árvores aqui. Quer tirar? Atira no amiguinho. Caraca. Está nos rodeando aqui, ó. Alguns a gente acertou, ó. Olha lá, ele está acertando nele. São muito malévolos por isso. Ele está na maldade, o parceiro aqui também. Só foi embora o helicóptero. Vaza daqui, que é nossa... Olha lá, ó. Olha lá, time. Que perigo lá, ó. Ah, a galera do time está aqui já, ó. Vamos lá, vamos avançar com eles, ó. Aí já é a buzina do Purge, né? Já começa a dar medinho. A gente está bem no limite da safe aqui, né? Olha lá, ó. Vamos atirando. Vamos entrar na casa, que é melhor. Os caras já estão nos pegando aqui, ó. Tentando atirar na gente, né? Os caras estão lá ainda. Em dois grupos, né? Estou vendo o tiro vindo daqui e o tiro vindo lá de cima. Caraca, o que foi isso? O Broda até saiu aqui, Dan. Ah, ele apontou pra cá, ó. Ah, não creio. Acabou a munição nessa arma. Ah, galera. A gente agora está com problema de munição aqui também. Vamos tentar pegar mais munição aqui nessa casa. Tomara que tenha ainda alguma coisa, né? É, é que o cara estava por aqui, né? Essa arma aqui é muito boa também. Pegar uma pistola, pelo menos, pra de perto a gente ter... Tem arma quando acabar a bala de um, né? Tá aqui. Conseguimos uma outra arma. Mati, vamos junto, vamos junto. Olha aí. Olha aí, daí andando, tá vendo? Só que tem dois, três. Ah, a gente pegou os caras aqui, ó. É. Aqui a gente pegou os caras. Mais um lá, hein. Só na emboscadinha, né? Lá, por aqui, ó. Pegar pelo lado aqui. Vamos, time, vamos. Ah, galera, aqui em cima tinha um cara, hein. Caraca, em cima tinha um cara. Vamos cair atirando, né? A gente cai atirando. Aí. Ah, tentei atirar, não deu. Caraca, mas já gostei aqui, hein. Já gostei do esquema. Vamos ver como é que o time se sai aqui. É, galera, não deu pro nosso pelotão aqui, mas eu já gostei do que eu vi aqui, né? Galera, já curti aqui esse... Vamos dar uma explorada aqui, um pouco mais aqui, mas eu acho que tem bastante potencial esse Mortal Battle Royale. Eu já gosto demais das mecânicas do Battlefield, a jogabilidade da série, da franquia como um todo, eu gosto bastante. É um capricho, né? É um capricho, né? Então eu tô vendo bastante potencial, né? Mas vamos ver. E eles demoraram de lançar também. Demoraram pra fazer caprichar. Pra fazer bem feito, eu acredito. Bom, galera, a nossa aventura continua aqui, né? Galera, fiquem ligados nas nossas lives, sempre segundas, terças, quintas e sextas, às sete e meia da noite, no YouTube e no Facebook. E até a próxima!